O Festival de Folclore de Paramos, Saberes da Nossa Terra, voltou novamente a ser realizado na sua sede pelo rancho regional Recordar a Viver de Paramos, no passado dia 2 de julho, depois de uma tarde com jogos tradicionais e tasquinhas. Para animar todos os grupos convidados, a noite foi de festa, de costumes e tradições. Ao palco subiram o Rancho Etno Popular da Ia de Pombal, o Grupo Regional de Moreira da Maia, o Grupo Folclórico das Lavradeiras da Miadela e, por fim, o Rancho Anfitrião. Esta iniciativa também serviu para recolher bens alimentares e vestuário para serem distribuídos pela Conferência São Vicente de Paulo às famílias que necessitem da paróquia. No fim foi sorteado um cabaz com produtos oferecidos por alguns comerciais da freguesia de Paramos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL